O Benedito de Testa Amarela, um dos pica-paus mais bonitos do Brasil. Um pica-pau de tamanho médio, muito social, quase sempre encontrado em bandos. É encontrado em florestas úmidas, florestas secundárias e às vezes em plantios florestais. Os machos possuem a nuca vermelha, enquanto nas fêmeas é preto. Alimentam-se principalmente de frutas, como mamão, laranja, banana, abacate, imbaúba, caruru. Mas também se alimenta de sementes, insetos e larvas. Tem o costume de estocar comida em buracos, naturais, ou que ele próprio perfura no tronco de árvores. Costuma-se exibir em diversas posições e movimentos pousando perto uns dos outros. Ocorre da Bahia em Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, sudoeste do Mato Grosso, Goiás, Paraguai e Argentina. Você já conhecia esse belíssimo pica-pau? Deixe nos comentários.